Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos falar aí dos possíveis jogos da Playstation Plus essencial de janeiro de 2024 Sim, já existe alguns rumores sobre quais jogos podem estar chegando na Plus Será que esses rumores são bons? É, vamos ver isso aí, vamos ver se é bom, se é... Vamos ver aqui, né? Vamos dar uma olhada nesses jogos incríveis aqui, né? Tem uns que eu não faço nem ideia do que é, mas enfim, vamos lá Vamos dar uma olhada aqui, são alguns jogos, não são somente três, tem até mais de três jogos Isso é interessante quando a gente faz essas listas assim Às vezes os sites acertam um ou outro, então é bom a gente sempre dar aí um crédito, né? Então vamos dar uma olhada aqui O primeiro jogo aqui, cara, é um tal de Espelunca, Espeluncai Não sei como se pronuncia, mas eu vou digitar aqui na lojinha aqui do nosso Playstation Vamos dar uma olhada aqui nesse, nessa... vamos botar, vamos dizer Espelunca, né? Pela imagem aqui já vi que não é muito lá essas coisas, né? Errado ainda Aqui, ó, já apareceu Pelo menos é o dois, né? Não é o um, né? O dois parece ser bem melhor que o um Ó, esse é o primeiro grande jogo aí que pode estar chegando na Plus Ele custa R$104,90 E é essa maravilha aqui, ó Olha, não é feio não, cara O gráfico é até bonitinho, mano Mas é aquilo, né? É... Isso me lembra a Plus ali de 2015, né? Com esses joguinhos Qual é, Sony? O jogo pode ser legalzinho, mas não exagera não, mano Não exagera não Nossa, tô muito gripado Acordei com o nariz estupido Desculpa aí, pessoal Segundo jogo aí é o Fallout 76, mano Fallout 76 Hoje dizem que é um outro jogo completamente diferente, né? Aqui diz que tá no meu catálogo da Plus aqui pra baixar Deve ter... Será que é da Plus Collection? Eu não lembro Enfim É um jogo também que pode estar chegando aí na Plus Essencial Cara, dizem que hoje ele é um jogo bom Eu nem lembro se esse jogo foi dado na Plus Eu acho que ele era da Plus... Ele era da Plus... Daquela Plus Collection Eu não lembro se ele deu na Plus normal, não Mas enfim... Né? Seria aí um outro... Eu sei que o Fallout 4 era Falou de 76, eu não lembro não Enfim Vamos dar uma olhada aqui no terceiro jogo Essa maravilha aqui Crysis Core Final Fantasy VII Esse seria um jogo aí interessante aí Tá disponível pra avaliação aí pra quem fosse Nant Deluxe Né? Dizem que a oferta termina em 3 do 11... Nossa! Já tem data pra terminar Mas enfim Falta bastante tempo e ainda dá pra testar Bom... Esse aqui tá R$250 Gráficos que a gente já sabe, né? Final Fantasy aí... Baseado no Final Fantasy VII Remake aí Muito bonito É o que eu falo É tantos... É tantos Final Fantasy VII Que eu fico até perdido, cara Esse aqui seria bem interessante É um que chama atenção É um aí que chama atenção O outro jogo É o Helldivers O primeiro Helldivers Esse até faria sentido pra empolgar Pelo lançamento do... Do segundo jogo Porém, cara Ele não tem a pegada muito... Ele não tem a pegada parecida com... Com... Com o segundo jogo não, pessoal Não tem nada a ver o primeiro com o segundo jogo Eu acho bem diferente Olha como é que é o... Olha como é que é o primeiro jogo Câmera isométrica É totalmente diferente Ele sempre teve essa pegada multiplay assim, mas... Ó a câmera É totalmente diferente Mas... Mas... Pra fazer a galera dar aquela... Aquela empolgadinha, né? Seria interessante Seria interessante Daí o Helldivers Helldivers com suas... Dezenas... De expansãozinhos aqui As empresas querendo roubar nosso dinheiro até o talo E o último, mas não menos importante É o... Hitman World of Assassination Carinho, hein? 375, velho Ó Pô, isso aqui seria... Se viesse uma plus com... Com Hitman Um... Um Final Fantasy aí Dois grandes assim Já seria excelente Ó, eu já diria até que se a plus fosse esses dois E eu falo alto 76 mesmo Ele... Que saltou do quebrado Hoje eles dizem que ele é bem melhor Imagina com esses três jogos Eu diria que seria excelente Não faz muito o meu gosto O... Os jogos assim O estilo jogo faz meu gosto Mas não são jogos que chamam a minha atenção Bom, Hitman é bonito, né Mano, o Willis é ficar louco E o Willis e a Sussu são fãs Acho que a Sussu também é fã do... Do Hitman Visualmente o jogo é bonito, cara Bonito Ó Cara, assim, vamos lá É... Claro que eles não vão dar cinco jogos, né Mas... Se eles dessem esses três... Vamos imaginar se eles dessem aqui Esse espelunca Gostei de falar espelunca Deixa eu ver aqui É... Eu falei cinco jogos É, não Isso, cinco jogos Se eles dessem aqui Vamos botar uma plus Mais ou menos Mas seria muito boa Esse espelunca Do ruim O Helldivers Mediano E pega e bota um Hitman Não seria uma plus interessante Não seria uma plus ruim, não Não acho que seria ruim, não Ou troca o Hitman e bota Final Fantasy E aí se você quisesse melhorar mais ainda Botava Final Fantasy Hitman e mais um outro qualquer E já seria de... Nota... Oito e meio pra cima Seria sensacional Já começaria o ano Né? De forma interessante Mas a gente sabe que a Sony, né? É Sony, né, cara? É... Apesar de ela ter dado aí um mês bom Da plus extra Mas... Por isso, muito por causa de GTA, principalmente Mas... Acredito que... Não vai ser sempre que ela vai fazer... Esses meses E aí ela vem... Decau muito a qualidade da plus Principalmente da plus extra Que sempre foi uma referência de... De qualidade Vamos ver se ela pelo menos mantém essa qualidade Que ela deu de dezembro aí E melhora a plus essencial Que só vem ali... Sabe? Esse último mês nem foi horrível Mas não condiz com o que a gente paga Né? Mas tá aí, pessoal Qual desses jogos aí você acha aí O mais interessante? Se for pro meu gosto Do que eu achei mais interessante aqui Teria até o Final Fantasy Porém, são tantos Final Fantasy 7 Que eles estão lançando Que eu já fiquei perdido, cara Tinha o remake 7 Que eu tava querendo jogar Depois eu fiquei sabendo Que já ia inventar um parte 2 Parte 3 Não sei mais o que E eu falei, mano Vou esperar lançar um Final Fantasy 7 Completamente completo Completamente completo Foi foda Mas... Completinho Sabe? Sem... Um bundle com todos os Final Fantasy 7 Aí eu vou lá e compro E aí eu vou jogando tudo de uma vez só E não ficar jogando uma parte Ai, vou... Agora eu tenho que esperar meses Até lançar outro Ou até anos Não Pelo amor de Deus Eu não gosto Detesto esse tipo de coisa Então... 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 Eu vou esperar eles lançarem um bundle Com todos os Final Fantasy 7 E aí Eu vou lá e compro e jogo Mas qual desse tipo aqui Você acha mais interessante? Pra mim é o Final Fantasy Depois o Hitman E por incrível que pareça, né? Apesar de eu nunca ter dado uma chance Pra franquia Eu falo alto Eu tenho vontade de dar chance aí Pro falo alto O pessoal fala muito bem do 4 Que tá ali na biblioteca Isso eu resgatei da Plus Collection Então ficou ali Como se fosse Plus Essencial Resgatado Deixa ele ir pra casa Um dia eu tiver vontade de jogar O pessoal fala que ele é um mundo aberto De RPG Blá, blá, blá Vamos ver, né? Vamos ver Um dia eu dou uma... Uma chance aí pro... Pro... Pro Fallout Mas acho que não vai ser o 76 não O pessoal fala muito mal dele Ele tem micro transação, eu acho Enfim Comenta aí embaixo no vídeo Qual seria seu jogo Que você tem mais interesse desses daqui E se você já jogou um daqueles... Um... Aquele joguinho lá Espelunca Eu tô falando espelunca Mas não é espelunca não, tá? É que ficou engraçado Se você jogou esse espelunca Ou pra você que jogou o primeiro Helldivers O Williams platinou o primeiro Helldivers Ele tá empolgado pra jogar o segundo Que é uma pegada diferente, né? Então me diga aí se você jogou algum desses jogos Se você recomenda Deixa o like Compartilhe Se puder, cara Vira membro do canal Pra tá dando aquela força extra aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Eu vou ficando por aqui